Olá amiguinhos, aqui quem fala hoje é o canal Encanador Chapado e eu tô aqui pra vocês pra mais um episódio aqui do Lixo ao Luxo aqui com o Saka Blue FC E como vocês sabem, a gente tá na primeira divisão, a gente já teve aí uma derrota e uma vitória nesta temporada aqui da primeira divisão E a gente vai aí direto pra primeira partida com o nosso timaço aí, certo? E olha aí o time que a gente vai enfrentar, um timaço da Série A de Natalio, Robinho, Palácio, Boateng, Pirlo, Snyder, Chiellini, Ogibona, Abate, Pablo Armeiro e o Randanovic no gol sensacional Um time praticamente perfeito da Série A Mas olha aí o que acontece, primeira boa jogada aí aos 3 minutos, belo toque pro Remy, Remy dribla dentro da área, Abate Gol! Que gol rapaziada, que gol! Eu achei bem bonito o Remy, deu um drible ali com o zagueiro do cara também Passou, foi longe, foi longe! Mas aquele carrinho, ele saiu deslizando igual o Homem de Gelo, né? Olha lá, uou! Depois virei e fiz o gol e só aconteceu isso nesse jogo Depois foi um... Olha, pode ver que até o Pogba tirou o melhor homem da partida Porque foi um pau pra cá, pau pra lá no meio campo ali Era sarrafo de um lado, sarrafo do outro Foi um jogo bem feio depois disso Que bom que eu fiz esse gol no comecinho Quando eu saí eu tinha conseguido vender o Sertic ali por 1.500 E também comprei aí, fui comprar dois contratos de manager, né? Pro nosso querido técnico Arce Wenger Com isso a gente foi lá, arrumou o time também Pra deixar o time inteirinho aí pra próxima partida Que agora sim vai ter mais gols, hein rapaziada? Dia contra o Igarata FC, esse time brasileiro aí, bem legal, né? O cara tem ali o Adrian e o Junior Cesar, se eu não me engano, aí de prata, né? O time dele e o resto todos os jogadores de ouro Um time bem legal do Brasil Com o Pato lá na frente E olha aí, a gente começa a melhorar os 17 minutos Remy tá com a bola, ele vai lá, vem Davi Luiz Ele toca no carrinho pro Valbuena Valbuena rejeita pro Remy que bate O Diego Alves Prestem atenção como o Diego Alves dá um passinho pro lado Se posiciona mal e deixa o canto inteiro aberto pro Remy Olha lá, FIFA arruma Olha lá, se ele não dá esse passinho Ele não toma o gol FIFA, vamos arrumar a inteligência artificial FIFA, que bosta que tá Depois eu tomo o gol de empate aí Falei na zaga ali Tentei importar O lançamento antes da hora O meu zagueiro foi lá e fez Abriu espacar no ar Sei lá o que ele quis fazer ali A bola subiu pro Pato O Pato foi lá Botou na caixa Tá aí, um alto Mais aí os 24 Congo com a bola Congo pra Valbuena Valbuena foi lá Cruzamento bonito na cabeça do Henrique Tá lá dentro O Thierry, Henrique Foi lá Fez o gol Que belo gol, né É Henri, né Antes que vocês vêm me corrigir Thierry, Henri Ele foi lá Subiu mais alto pro zagueiro Cabeceou bem E fez o gol Naquelas cabeceadas do FIFA, né Vocês já sabem como é que é Depois aí os 32 Bela jogada ali Bela triangulação Entre Henri Sissoko E Remy E o gol Finalizou aí a jogada No gol covardinho Do Henrizinho, né Rapaziada Bem legal E aí no segundo tempo Enesogo vai pra Sissoko Sissoko pra Henri Henri domina E olha lá o golão Golão Não é golaço Não foi golaço Mas foi um golão Golão quer dizer que Alguma coisa foi bonito nesse gol E foi o chute desse gol Que eu achei muito bonito Olha lá Dominou E bateu por baixo do goleiro Sem chance Do Diego Alves O jogo acabou assim Hat-trick dele Henri foi lá Fez o gol 3x1 Tirou a nota 9,7 E ele é Foda elástico, né Tá jogando muito o Henrique aí Tá mostrando que realmente Ele merece estar aqui no nosso time Né, rapaziada Mas então Por hoje era isso, tá Rapaziada Espero que tenham gostado Aqui do vídeo de hoje Por favor Não se esqueçam de deixar Aquele joinha Aquele favorito Marotos aqui Pra me ajudar na divulgação do vídeo Também deixem aí nos comentários Quais jogadores vocês querem ver Aqui no meu time francês Beleza, rapaziada Então Por hoje era isso Um abraço pra todo mundo E até mais Ah, yes Um abraço pra todo mundo